Olá, sejam muito bem-vindas aqui ao meu canal. Eu sou a Anaís, para quem ainda não me conhece, e estamos a dar início a mais um vlog aqui no canal. Antes de dar início a este vídeo, eu quero agradecer, assim, do fundo do meu coração, mais uma vez. Sei que vou-me estar a repetir, mas tem de ser feito, porque houve. E se foi ensinada assim, não é verdade? Então, só posso agradecer de coração a cada uma de vocês mesmo, por todo o carinho que eu recebi, assim, em muito pouco tempo. Foi mesmo em muito pouco tempo. Foi muita gente. E, sinceramente, eu estou sem palavras, porque não dá para explicar este sentimento tão grande que está dentro de mim, não é? E também agradecer, assim, de milhões à nossa querida Fatinha. Para quem ainda não conhece, eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo. Que é uma senhora também que segue a Isabel e que me começou também a seguir. E eu também sigo a senhora Fatinha. E ela, este fim de semana, ela publicou um vídeo e falou do meu canal lá no seu vídeo deste fim de semana. E fiquei, assim, muito surpresa, porque ainda por cima eu estava, então, no Porto, como vocês sabem. E já que estava muito, assim, muito emocionada, muito feliz, acho que foi, assim, a cereja no bolo. E só tenho de agradecer mesmo. Enfim, é muita magia. É muito amor. É muito a carinho. É muito tudo. Assim, não dá para explicar, sinceramente. É tanta coisa, mas tanta coisa boa ao mesmo tempo, que nem dá para explicar tudo. Isto é, assim, é realista. Sinceramente, eu acho que não dá para acreditar naquilo que eu estou a viver agora. E isto tudo é graças mesmo a vocês e também, não é? Com a ajuda da Isabel e da Fatinha. Porque eu acho que, graças a essas pessoas, não é? Essas duas incríveis mulheres, eu, se calhar, não estaria onde estou agora, não é? Com tanta gente aqui no meu canal. E só vos posso desejar mesmo as melhores e as mais lindas boas-vindas aqui ao meu canal. E, sinceramente, que sejam muito felizes aqui a assistir aos meus vídeos. E que se sintam bem e que se identifiquem mesmo com a minha presença aqui, não é? Porque eu estou muito feliz, sinceramente, com esta nova aventura aqui no YouTube. Nunca pensei em estar a gostar de fazer vídeos assim, não é? Com a minha vida real, que é mesmo assim. E só vos tenho a agradecer, sinceramente, do fundo do meu coração. Lá está. Vou-me repetir sempre, sempre, sempre. Mas tem que ser, não é? Eu jamais vou ficar aqui sem vos agradecer a cada uma de vocês por todo o carinho e apoio, sobretudo, que eu tenho recebido ao longo, não é? Já quase um mês é o dado. Já vai fazer quase um mesinho que eu comecei esta aventura aqui com vocês. Então, obrigada de coração, sinceramente. Eu não tenho palavras, então... Só agradecer. E agradecer a Deus. Porque também, não é? Com Ele a gente não é nada, não é verdade? Então, muito obrigada de coração. E é assim, não é? Já de volta à casinha. Cheguei ontem, quer dizer, segunda à noite. E, graças a Deus, correu tudo muito bem. Mesmo assim, eu que tenho o pavor de avião. As duas viagens correram lindamente bem. Não houve turbulência nenhuma. E correu mesmo muito bem. Claro que eu fiquei-se um bocado com pânico ao arrancar, não é? O arranque, para mim, é a descolagem dos aviões. Não é mesmo nada para mim. Fico assim, mesmo em pânico. Assim, em taquicardia. Enfim, tudo... Mas depois passa. Depois, quando o avião estabiliza, assim, lá no ar, depois já acaba um bocadinho. Embora esteja sempre com o coração nas mãos, mas só peço a Deus que me acompanhe sempre nestas viagens, não é? Porque eu... Infelizmente, o avião não é... Não é algo que eu aprecio. Então, faço um grande esforço, mas quando é preciso, não é? Uma pessoa tem que ir e agradecer a Deus, não é? Por nos ter acompanhado nesta viagem. Incrível. Este fim de semana foi mesmo muito lindo. Estou muito, muito feliz. Correu tudo. Às mil maravilhas. E estou muito feliz porque o meu homem, ele adorou. A minha família foi, assim, impecável connosco. Só tenho também a agradecer à minha família, não é? Pelo carinho e pela recepção lindíssima que eles nos fizeram. E pela companhia e por tudo o que eles fizeram, não é? Então, madrinha, primo, primas, muito obrigada de coração por tudo o que fizeram, não é? E acontecer neste lindo fim de semana ao vosso lado. Quem diz, não é? De volta à casa, não é? Diz desfazer malas, essas coisinhas todas. Eu agora ainda tenho ali umas roupinhas para lavar. Mas como só vou trabalhar amanhã, quarta-feira. Então, depois, sei que tenho quinta e sexta para acabar, assim, de arrumar as coisinhas. De lavar a roupa toda. E essas coisinhas, não é? As coisinhas de casa, como a mulher tem, não é? E é assim. Agora também já estou aqui na cozinha. Vou fazer uma sopinha. E acho que vou fazer um estrogonofe de frango. Vai ser muito simples mesmo. Só não tenho. É batata palha. Só que acho que não tem mal, não é? Não tem mal nenhum. Vou fazer a receita como hábito. E só não vou pôr a batata palha. E depois vou fazer também um arrozinho, não é? Porque amanhã, como trabalho, eu preciso de marmita. Então, já vai dar, assim, para hoje, para amanhã. E certamente para amanhã à noite. Que ainda é bastante frango. Já botei aqui os legumes para a sopinha. Vejam só. Eu gosto sempre, não é? Como eu disse já no vídeo anterior. Gosto de estrogir os legumes antes de meter a água. E hoje até vai ser água diferente. Hoje, ao meio-dia, eu fiz nhoque, não é? E sobrou a água da cozedura dos nhoques. Então, eu não desperdiço a água nem da cozedura da massa. Sempre que faço massa, eu adiciono a água, não é? Onde cozeu a massa ou o nhoque. E não se desperdiça. E fica bom na mesma. E eu gosto de usar esta técnica, não é? E aí 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 Estrogonofe É de frango e cogumelos Está mesmo muito bom. Um gozinho para acompanhar. E estão a gente jantar. Vejam só Este solinho Tão bom que está aqui hoje Acho que trouxe o sol do ponto. A verdade seja dita. Hoje estou de folga e amanhã também. Hoje é quinta-feira E amanhã sexta também então. Estou de folga E agora vou ir assim Fazer umas comprinhas Fazem-me aqui coisinhas que me fazem falta. Então acho que vou ir ao Achan E vou ir também ao Lidl. Pois Eu vou tentar filmar, não é? Não é que ainda não esteja assim muito à vontade, não é? Não é fácil. Mas Ao vir das compras Mostro-vos o O que eu comprei E no fim Se quiserem, não é? Vou vos dizer, não é? Quanto foi as compras Para terem uma vaga ideia, não é? Dos preços daqui Comparado, não é? Em Portugal Ou na Inglaterra Ou o que seja, não é? Então é isso, minha gente Aproveitar também este solinho Faz bem Ele aquece Está assim Está fresquinho Mas o sol está bem quente Então Depois é Fazer isto rápido Vir para casa Ir dar uma caminhada, não é? Com este sol Com a minha cadelinha Bom Já cheguei das compras Agora então Vou-vos mostrar O que eu comprei No Lidl E depois mostro-vos O que eu comprei no Achan E fui aos dois sítios Porque lá está No Lidl Consigo encontrar coisas Né? Até boas E de qualidade Mais baratas E no Achan Também coisas Com muita mais qualidade E que eu prefiro, não é? Alterno os dois Prontos, não é? Fico sempre feliz Ao encontrar umas coisas Num e outras coisas Noutro Fiz aqui a lista Dos preços Porque eu tenho A carta do Lidl No meu telemóvel No aplicativo E Em vez de sair O talão Né? Das compras É tudo informático Fica lá Na minha conta Do Lidl E acho isso Muito prático Então tudo é Dematerializado Não sei se é assim que se diz Mas tive que passar aqui Para o papelzinho Para vos poder então Dar os preços Das comprinhas No Lidl Ao total Foram 37,59 euros Comprei Salmão fumado Que custou 4,99 euros E era o quilo 4,99 Tem 4 fatias Mas até são bem grandinhas Comprei Fiambre de frango Este é Assim Dourado Do fono Digamos Tem 4 Fatias Também E custou 2,03 euros O quilo Já não me lembro Mas acho que era Um Meio e picos Acho uma coisa assim Temos aqui A mortadela É muito diferente Da do lado de Portugal Mas é o que eu consigo encontrar Custou-me 2,08 euros Desta vez decidi Não comprar Peito de frango Não é? Aqueles filetes Mas estava ali um Que eu até achei Muito interessante Que foi O filete de coru Isto ainda é Bastante Tem 1kg E vou poder Não é? Cortar Fazer filetes E cortar eu mesma Não é? E depois pôr a marinar Para depois me ter que congelar Eventualmente Se não utilizarem Desta semana E ele custou 10,99 o quilo E custou 10,99 Achei Não muito caro Porque nos outros sítios Por exemplo No Auchan Está muito mais Está muito mais caro Então Este vale a pena Já comprei lá a carne E até gostei Então voltei a comprar Para ver se vale realmente a pena E depois veremos Não é? Assim com o tempo Mas acho que Parece muito bom E estou mordinha para experimentar Este então De Peru Vamos ver O que é que vai dar A corjeta Trouxe aqui 3 corjetas Estavam ao preço de 2,99 E custou 2,27 As 3 corjetas Comprei estas tortilhas Que eu gosto sempre de ter em casa Estas aqui até foi de trigo Estas aqui Comprei as da marca Não sei Do Lidl Não trouxe as das marca El Pacito Ou uma coisa assim Aquelas mais famosas Mas quis trazer estas Para experimentar Vamos ver Mas tem cara de serem boas Por isso E traz 6 unidades Então 25 cm Cada Cada Tortilha Cada wrap Custou 1,99 Aqui 4 laranjinhas Que é para fazer um sumo natural E também Uma receita Que eu vi Algures Uma sopa Que leva laranja Não leva só laranja Mas Um dos ingredientes Que essa sopa leva É laranja Eu fiquei muito curiosa Então Já vou utilizar Uma destas laranjas Para fazer a sopa E depois Vamos mostrar Então Essa tal famosa Sopa Que leva laranja Nunca experimentei Vou fazer muito pouco Porque em caso Que eu não gosto Continuando então Comprei também Uma garrafinha de leite 78 cm A pasta dos dentes Baratinha Foi 1,89 6 unidades de ovos Que estes são Feitos no ar Ou sei lá Não sei como é que se diz Foi 1,53 Sim 1,53 A caixinha de 6 Um vinho Que eu já tinha comprado Um Um deles Até lá No Lidl E O meu pai e o meu homem Gostaram muito E Para o preço Vale muito a pena E há um vinho Que é aqui né Da minha zona Perto Que é Bordeus Quase para o fim Comprei Pão de noz Que eu gosto muito Depois já o fatio lá Estão a ver Tem lá aquela maquininha Acho que todos os Lidls têm Não é Ponho lá Corto Já fica cortadinho E depois posso congelar E é muito mais prático Umas bananinhas aqui É 1,19€ o quilo E paguei 87 cíntimos Por este Raminho de bananas Então foram estas as comprinhas No Lidl Como eu volto a dizer Estas compras Custaram 37€ E 59 cíntimos O que eu acho Até razoável Porque Aqui o mais caro Foi mesmo O filete de peru E depois o resto Rondou Sempre os 2 euros 3 euros 1 eurito Enfim Nada por aí além Não é Acho que até Está correto Está correto E agora vamos passar então As compras do Osham E agora então Na parte do Osham Eu foi onde comprei Assim Mais coisas Porque também Só lá vou Comprar E é onde compro O meu peixe E depois também Algumas de outras cartas Que não acho Assim De tão boa qualidade No Lidl Então Sem mais demoras Vamos lá Comprei Camarão cru Vão ver Lá está Este é o meu preferido Gosto muito de ter camarão em casa Os caras cru Estavam A 10,99 kg E custou 9,23 euros As 840 gramas Entrou-se aqui Neste saquinho aqui Vão a ver Já estão limpos Que eu pedi desta vez Para limpar Eu costumo limpar os meus peixes Mas desta vez Eu disse ao peixeiro Faço a minha então a limpeza E depois diz que assim Também é mais rápido Enfim Então Trouxe 4 cavalas Que aqui é macarrô Mas lá está Em português É cavalas Foi muito barato Custava 6,99 o kg E peguei 11,43 As 4 Acho que foi muito razoável Comprei 1 kg e pouco São 2 Chama-se sopa É muito parecido com a dourada Pronto Trouxe 2 Porque nós Gostamos muito de peixe Então assim Preparo Também já o limpo E assim depois congelo E depois é só tirar e fazer E está tudo ok Foram estes então A parte dos peixes Os camarões As cavalas E então a sopa A família da dourada E depois Em carne Só que eu trouxe Do Rocham Trouxe aqui Coelho No Lidl também havia Só que só Havia barquetes De metade 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 um coelho E eu queria um inteiro Porque metade Não rende nada Então fui mesmo Ao senhor do talho Porque tem a parte do talho Lá assim Além das barquetes Onde já está tudo pronto E então Ele tinha lá coelho inteiro Então Ele cortou E então ficou Estava a 13,95 kg E mesmo assim Comparado com as barquetes Que lá estavam Então Foi o mais barato Que eu encontrei Foi por isso que eu até Pedi o lá no talho Porque no resto Estava mesmo assim Estava O que é As 8 ou mais euros o quilo E só me ficou a 18,92 Então que estava lá Aqui é 23 euros ou mais Um coelho inteiro Um coelho inteiro Então Depois bem temperadinho Depois bem assado Vai ficar aqui um Um belo Um belo De um prato de coelho Então Agora as comprinhas do Oxam Também não trouxe assim muita coisa Mas o mais caro lá está Foi o peixe E a carne Mas dura para muito tempo Porque ainda tenho ali Aqui no congelador Uns restinhos de peixe E também ainda tenho carne Por isso Assim dura para muito tempo E é bom Não é? Então Trouxe aqui Um pacote Assim deste De água com gás Que eu gosto muito E às vezes Quando estou mal disposta Ajuda imenso Dinheiro de chouriço Eu gosto muito deste do Oxam Na marca do Oxam Este não pica Porque eu tudo que é picante Não gosto nem o meu homem Gostamos muito Então Este é muito bom E é saboroso Estes coisinhos É uns cordon bleu É uns assim Tipo uns panados Com fiambre E queijo lá dentro Às vezes assim Para uma coisinha Muito rápida Dá bem? Um grande pacote de massa Que é a Torti Tortini Uma coisa assim Esta coza em 3 minutos O que é bom Porque ela é muito mais pequenina E mais fina Então é uma das minhas maças Favoritas Estes Seis Oito Oito Coisinhos de Compota São novos Que experimentar Um é de Pesco branco E nectarina Que são estes aqui Estes são muito bons Estes E depois Tem aqui este De pera e baunilha Um iogurte assim Natural Com sabor a pouco Da marca Alpro Eu gosto muito desta marca Estes iogurte naturais Mas com leite de cabra Mas com leite de cabra O meu homem é o que como mais Eu não gosto disto Então ele gosta muito de comer este de manhã Com um bocadinho de doce de morango Ou outro doce qualquer Ele gosta E esta manteiga Que é uma manteiga com cristais de sal Eu acho isso assim Uma delicia Quando Estamos a comer E que temos aqueles cristais assim Crocantes Na boca É muito bom Eu gosto muito Tenho aqui O doce de morango Umas azeitonas Desculpa Azeitona verde Um trocinho de mostarda Esta é da marca Mai Que é uma das melhores que há E a gente não gosta daquela mostarda Que pica muito Então esta aqui é fã gourmet Normalmente Teoricamente Deve ser ligeiramente Menos picante Então é por isso que trouxe Há uma que a gente gosta mesmo Que é assim Fenomenal Mas já Já está há séculos Em Sem haver-se toque Não tem havido Então a gente tem que remediar com outras Então foi a que eu trouxe Que é É o que? Isto é granola De Granola de De maçã e canela Que é para meter nos yogurts Também gosto muito E depois Tenho este Este que é de manga seca Vamos ver É assim Não sei se vão ver É manga, né? Seca Isto assim Para um snack Mesmo assim para um lanche É muito bom Eu sou viciada nisto Batata doce Já tinha ali uma Mas quero fazer também uma receita Com batata doce Acho que vai ficar muito bom Eu depois Já vos mostro a receitinha depois Noutro vlog Um pouquinho de brócolos Um pack de atum Eu gosto muito desta marca Porque é uma das minhas marcas Que eu já experimentei Que é Le Petit Navier E é muito bom E eu só gosto do atum ao natural Não cá com azeite Não gosto mesmo E tem que ser inteiro Não assim aos bocadinhos Somos um bocado esquisitos Mas só compramos literalmente este Que é o que nos O que a gente gosta mais, não é? E um coisinho de Cogumelos Como ainda tenho ali alguns Mas estão a acabar Aqui Acho que é um kilo É Um quilinho de cebola Pimento vermelho 4 cenouras Vou mostrar umas que estão aqui 4 cenouras Tenho aqui também Alho francês Que trouxe 3 Um dia hoje é para fazer a tal Também receita da sopa de laranja Um saquinho de batata frita Às vezes nem Para um aperitivozinho Ou assim, não é? Foram estas as comprinhas Não Tenho ali 3 produtinhos de Para fazer limpeza Enfim São 3 coisinhas Nada de mais E mais um garrafão de água Que está ali Assim Os preços ao quilo Não tenho Mas Ao total Estas compras Foram 102 euros Lá está Foi muito Porque trouxe peixe Não é? E carne E como era bastante Então foi por isso que A nota foi um bocadinho mais salgada Mas É normal Também depois dura no tempo Não é? Não se vai gastar já tudo Por isso acho que é razoável Até ao fim do mês certamente Vai dar com certeza Por isso não há problema nenhum E é assim Foi estas então As duas comprinhas Do Lidl e Noxã E aqui Eu hoje já Então para o jantar Vou fazer aqui este peixinho Que é Sol Eu vou Mais uma vez Vou já ver Como se diz em português Já vos traduzo Este peixe Convém tirar A pele De cima E como eu não Pedi Ao peixeiro Para tirar Então vou tirar Eu Isto é uma Uma técnica Bastante Delicada E Vou vos mostrar Como é que eu tiro a pele Deste peixe Aqui Para ficar Como este Vejam só Este já foi tirado a pele Está aqui Olhem aqui Isto não é bom Não é? Tem a pele De baixo Estão a ver? Mas esta não se tira Só se tira a de cima E depois a gente come o peixe assim Com a faquinha E assim Então estão a ver? Está aqui o mesmo A pele de cima E então Vamos lá E já está Olhem aqui Fica assim este peixinho Agora eu vou aqui temperar o peixe Vou pôr aqui Um Uns Temperos Não é? Assim É os temperos que eu uso assim Mais vezes Não é? Que eu já vos vou mostrar Então Para acompanhar Vou fazer Couve-flor gratinada no forno Com molho bechamel E vai ser este o nosso jantar O peixinho E então A couve-flor Então Vou regar O peixinho Com Um fio de azeite Assim Depois vou pôr então sal Vou também pôr pimenta Alho fumado também Com gosto muito deste Está aberto Tenho aqui o abrir Estas quantidades já é óleo Mas depois Mais ou menos Uma colher assim De chá ou de sopa Digo eu assim Mais ou menos Mas depois também É gosto das pessoas Não é? Depois também um bocadinho Deixar a lota assim Também em pó Assim Não podia faltar também A minha paprika fumada Que eu Isto é literalmente Um dos meus temperos Favoritos Cheira mesmo fumado Tanto como o alho fumado Eu adoro Eu adoro Simplesmente adoro Vou pôr só um bocadinho Assim Que é para depois também Não ficar assim com muito sabor A paprika Né? Assim E depois vou meter estes temperos aqui Também que é assim Uns verdinhos assim Um pouco chito Pronto E pronto Regar só mais um bocadinho de sal Opa E fica assim o peixinho temperadinho É só ir ao forno e esperar que asse Bom Já estou aqui A preparar a couve-flor Eu pré-cozi um bocadinho Não é? Como o meu forno Já não coza assim tão bem Está assim Nem muito cozida Nem muito crua Que é para depois só mesmo gratinar ali Não é? No forno Agora eu vou meter o queijo Que é para ficar assim cremoso Estão a ver? E vou meter assim um bocadinho Deixar a lota Só mesmo assim Um riquinho Um bocadinho de alho fumado Chiquinho de paprika fumada Só assim Olhem aqui Como ficou Estão a ver? Está aqui o meu bechamel Agora vou Meter Meti um fundinho de natas por baixo Para O A couve-flor não agarrar Olhem aqui Olhem aqui Como é que ficou o peixinho Olha Estão a ver? Aqui está O gratinado de couve-flor E este vai ser o nosso jantar de hoje E este vai ser o nosso jantar de hoje Tchau 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 Tchau